As chuvas das últimas horas provocaram vários pontos de alagamento na cidade de Pato Branco. Segundo o Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, nas últimas horas o pluviômetro automático no bairro São João registrou 171 milímetros. No centro da cidade choveu um pouco menos, 164 milímetros. As chuvas torrenciais elevaram o nível do Rio Ligeiro e também dos córregos que cortam a área urbana da cidade. Os alagamentos nos pontos tradicionais da cidade são verificados quando ocorrem chuvas torrenciais, como as verificadas nas últimas 24 horas aqui em Pato Branco. Esse é um dos pontos tradicionais de alagamento na esquina das ruas Doutor Veltrão com a rua Tocantins. A água subiu bastante, gerando aí transtornos para o trânsito e, claro, o temor dos empresários e moradores aqui da região que temem a subida das águas a ponto de entrar nos estabelecimentos comerciais. A Defesa Civil está recebendo inúmeras chamadas, informando alagamentos em diversos pontos da cidade. O coordenador regional da Defesa Civil, Major Dornelas, comandante do Corpo de Bombeiros na área, destacou que o monitoramento está sendo constante e fez algumas orientações à comunidade. Estamos levantando ainda as informações dos municípios vizinhos, mas especificamente aqui em Pato Branco temos vários pontos de alagamento ali, principalmente na área da Baixada. Tivemos uma situação nessa madrugada do Muro, que desabou uma situação aqui em Pato Branco, outra em Corneio Vivida e agora de manhã a chuva intensificou. Ela veio a madrugada inteira, mas agora a partir das 8 horas da manhã ela dá um volume maior. Então a tendência é que o volume de água e os pontos de alagamento, eles estejam aumentando no transcorrer do dia. Então nós estamos com nossas equipes em campo, outras equipes em apoio, inclusive com uma equipe em prontidão também para dar apoio a Francisco Deltrão. Nós fomos acionados pelo nosso comando regional. Como no momento de acionamento nós estávamos ainda com uma situação mais tranquila aqui e a situação em Deltrão está um pouco mais grave, nossa equipe está se preparando para possivelmente deslocar para dar apoio lá também. Outro ponto tradicional de alagamento em Pato Branco é o córrego tenso no bairro Vida Esperança. O nível da água também subiu por aqui.